Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos no canal e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como faz para vocês criar um número virtual. É isso aí, quem trabalha com ferramentas do WhatsApp ou utiliza muito o WhatsApp, é bem legal e interessante ter aí número virtual. E a forma que eu vou mostrar para você conseguir ter um número virtual de forma gratuita, o que é mais legal ainda. Então por isso convido você já a clicar em se inscrever, se inscreve aí, ative as notificações, não perde nenhum vídeo novo, sempre temos, estamos aqui falando sobre marketing digital, renda extra, tem que fazer alguns vídeos sobre renda extra, porque a gente está muito, muito, muito focado aí, trabalhando muito com renda, com automação, então se faz sentido para você, renda extra, automação aí, marketing digital aí, então clica aí embaixo, botãozinho vermelho, não custa nada se inscrever, então se inscreva, tá? Vamos lá para a tela, então já de cara eu vou mostrar para você agora como faz para você criar esse número virtual. Muito bem, muito bem, lembrando antes de tudo, quero lembrar você que a gente tem uma ferramenta Zap Marketing, tá? Com ela tem muitas funções, vou deixar aqui no card ou aqui do lado, depois no final do vídeo vai estar aparecendo sugestões para você acompanhar os vídeos e vai estar esse vídeo aqui, de como você criar número virtual, tem lá dentro na área de membros, para quem utiliza a ferramenta Zap Marketing, tá? Também aqui na descrição do vídeo vai ter o link da ferramenta Zap Marketing para você também que tiver interesse, ok? Então vamos lá, esse é um site aqui para você criar número virtual Textinal, tá? Então olha só, você vai acessar esse site aqui, ó, tá? Esse site aqui, ó, textinal.com. Como é que você vai fazer, tá? Você vai simplesmente aqui, ó, não tem para você logar, criar conta, nada, esquece, você simplesmente vai vir aqui, ó, funciona para iOS, para Android e até Microsoft, tem aqui, então se o seu celular aqui é um iPhone, vem aqui, ó, Android aqui, no caso eu vou usar para o Android, então você vai clicar aqui, tá? Esquece o que tá aqui, ó, o que tá aparecendo aqui, você pode estar dando uma lida depois para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Inglês, você clica aqui em cima aqui, coloca português, tá? Não tem estresse, só para você entender e conseguir ler, tá? Eu gosto de manter aqui no inglês mesmo, seu site é americano, então a gente deixa assim como está. Vamos lá, então aqui, ó, aqui você já vê que tem um simbolozinho do Android, clica aqui, você vê que aparece aqui, ó, você tem duas opções aqui para você baixar, olha só, clica aqui em instalar em outros locais, se o seu celular estiver conectado com a tua conta aqui dentro, vai aparecer isso aqui, ó, Samsung e tal, ó, e tem outras opções aqui, ó, então no meu celular, por exemplo, já está conectado aqui e eu poderia já clicar em instalar aqui que iria instalar lá no meu celular, direto e aparecer a instalação lá no celular, tá? Caso agora você não tenha essa opção, para você não apareceu nada aqui, não tem nada, você vai clicar aqui, ó, compartilhar, você vai poder compartilhar, você vai pegar esse link aqui, ó, tá? Vai clicar aqui e vai mandar, tá? Uma conta do Facebook ou pela tua conta do WhatsApp mesmo, você abre um WhatsApp web aqui no teu navegador, vai lá na tua conta e envia para você mesmo, tá? Para você mesmo ter acesso a esse link aqui, ó, tá? Então, espero que você tenha entendido aqui, ó, por exemplo, aqui, eu vou abrir minha conta aqui, ó, ó, cadê? Aí eu, aqui, ó, eu. Então, aqui, ó, tá minha conta aqui, ó, ó, já coloquei, ó, já tinha colocado o link aqui, ó, é só copiar aqui, ó, colar aqui, ó, ó, e enviar, tá? Não vou enviar porque eu já enviei para mim mesmo. Então, o link já está aqui, ó, você já envia para você mesmo, esse aqui é o número pessoal, estou usando o número de suporte aqui para enviar para o meu número pessoal. Você pode enviar para o teu mesmo, né? Não tem problema, tá? Enviou, então, aqui, essas duas opções, você pode copiar o link aqui ou simplesmente vir aqui e instalar em outros locais. Se você encontrar, ou tiver aqui, o teu celular está aqui, ó, está conectado aqui, ó, você clica em instalar, que ele já vai instalar lá no teu aparelho, tá? Ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu celular, eu vou colocar ele aqui do lado para nós prosseguir pelo celular. Vou mostrar para vocês como fazer agora, agora falta pouquinho, peraí. Muito bem, pessoal, olha só, o celular está aí do lado e já está aqui, ó, suporte, tá? Que foi lá do número de suporte que eu enviei essa mensagem aqui para mim mesmo, né? Então, olha aqui, está aqui o link, eu clico nele, ele vai abrir a Play Store para mim, ó, já abriu a Play Store. Então, no teu caso, o iOS vai abrir a tua loja lá do iOS para você instalar, ó, instalar. Então, clico para instalar, normal, como o outro qualquer aplicativo. Ah, um detalhe, pessoal, olha só, se você vir aqui e colocar aqui, ó, Testinal, ó, que nem está aqui, ó, Testinal, você não vai encontrar aqui na galeria, ó. Vai até achar outros, até em um outro vídeo a gente vai fazer sobre outros aplicativos que você também consegue criar no meu virtual. Então, olha só, você não vai encontrar aqui, ó, tá? Você não vai encontrar aqui, então, por isso que você tem que fazer daquela forma que eu mostrei ali, tá? Então, deixa eu voltar aqui, aqui, ó, vamos ver se está instalando. Vamos aguardar instalar. Muito bem, olha só, já baixou aqui, então agora a gente só clica em abrir. Ele pode demorar para baixar um pouco, tá? Para mim demorou, então, se demorar para você é muito normal, tá? Então, aqui pede e faz algumas perguntas aqui, ó, que sim. Quero criar uma conta, você pode entrar com a tua conta do Google mesmo, que é bem mais fácil, né? Prático também, clica em permitir quando perguntar para você se você que permite o acesso. Vai aparecer ali, né, a tua conta para você clicar em cima e logar. Estou logando com a minha conta agora aqui. Lembrando também que se você quiser, vocês quiserem, vocês podem estar entrando em contato pelo site que é o subindo vendas.com, vai estar na descrição do vídeo solicitando algum número virtual. O pessoal aqui vai estar gerando e mandando para vocês, tá? Então, aqui, ó, você pode usar a tua localização ou nota de localização. No caso, eu vou colocar nota de localização, não quero que continue com a minha localização. Aqui, ó, ele pede um código, né? Então, eu vou, no caso, usar aqui, ó, a minha localização. Daí, eu podia ter colocado a minha localização mesmo. Ó, usar durante, somente durante esse uso aqui. E pronto, pessoal, olha só, já gerou os números aqui para mim, ó. Lembrando, o primeiro número aqui, ele é pago, né? Você tem que pagar R$26,99 para usar esse número aí. Os demais, como você já viu aqui, são free. Olha só, eu posso pegar esse número aqui, clico aqui, ó, continuar. Esse númerozinho ficou até legal, R$500 e pouco, R$10,23. Até decorei. E pronto, olha só aqui, ó, tá aqui, feito. Aqui, agora, a gente clica aqui, ó, para você visualizar o teu número, ó, lá, R$570,260,10,23. Este é o número que eu tenho aqui, tá? Depois tem setinhos aqui, para a gente dar uma olhada aqui, alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa de linguagem aqui, para a gente mudar a linguagem. E não tem. Posso editar aqui a conta, o nome da conta e tal. Não tem como mudar a linguagem, mas não tem problema. Então, aqui, conversação. Aqui, você pode, então, agora, enviar mensagem usando esse número aqui. Bom, esse é o número, pessoal, que vocês vão criar, né? No caso, que vocês vão ter, se clicar aqui no telefonezinho, ó. Usar somente durante, permitir, permitir. Ok, e aqui, ó, aparece já o número de telefone para você fazer ligações. Mas isso você não vai fazer, porque tem aqui, ó, que você escolhe aqui, ó. Coloca Brasil. Ali, Brasil, você depois coloca só o outro número aqui que você precisa, ó. E faz a tua ligação, beleza? Claro que você deve adicionar os créditos aqui, né? Mas, para o que você precisa, se você quer adicionar em alguma rede social o teu número, alguma coisa, simplesmente o número é esse que vai estar ali em cima para você pegar o número, tá? E aí, os códigos vêm tudo aqui no teu aparelho mesmo, tá? Lembrando que ele foi instalado. Se você for ver, está aqui, ó. Não é esse número, e sim esse textinal aqui, ó. Esse que eu estou pegando aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, esse aqui. Textinal, tá ok? Muito bem, muito bem. Então, espero que vocês tenham entendido. Vou estar deixando aqui na descrição o link do site. Vou estar deixando para vocês aí também o link do textinal aqui para vocês acessarem. Está para facilitar para você. E também vou estar deixando aí, também, aqui em cima no card, aqui em cima, vocês vão ter vídeos, sugestões de vídeos aqui para você conhecer o Zap Market, conhecer também o Chat Converse, que é uma plataforma de multi-atendimentos, departamentos, atendimentos, é completo. E se você também precisar de automação, algum fluxo de automação para criar o atendimento, tudo automático, com a inteligência artificial para a tua empresa, para o seu negócio, também entre em contato com o nosso suporte que está lá no site Subindo Vendas, chama nós e a gente vai conversar com você, tá ok? Então, fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abraço e até o próximo vídeo.